Às vezes a gente tira problemas, resolvemos problemas colocando algumas soluções e depois a gente continua cobrando. Mas hoje a gente vai usar a geladeira de uma maneira diferente. Porque a gente vai ter uma matéria da Angélica Varaschini, afinal de contas quarta-feira é dia de feira, sobre o que pode e o que não pode ser guardado aqui dentro. Tem muita coisa que a gente guarda, mas não é o recomendado. E vamos ter também a participação do Dr. Bactéria. Então, manda o seu zap, se você tem alguma pergunta para fazer para o Dr. Bactéria o que pode e não pode ser guardado na geladeira, manda zap 489-9162-2676, porque aqui a gente não faz o programa sozinho não. É muito importante a sua opinião, a sua pergunta, se você tem alguma dúvida para a gente sanar e deixar o pessoal de casa mais bem informado. Combinado? Manda zap aí. Olha, fique ligado que daqui a pouco nós vamos falar da antiga rodoviária de Florianópolis. Para você que mora aqui na nossa cidade há muito tempo, ou não precisa, né? Porque durante muito tempo também recebeu pessoas de todo o estado de Santa Catarina, está aí a antiga rodoviária, porque a atual foi inaugurada em 1981. O Ministério Público entrou com uma ação para interditar o prédio por conta de vários problemas. É, problemas no local. Saúde Pública e por aí vai. Em instantes, tem atualização completa para você com a nossa Sofia Gonzalez. Agora, está na hora do giro de notícias. Pode rodar. Um homem foi preso por maus tratos animais em São Francisco do Sul. No local ficou constatado que os animais estavam em condições precárias, estando em cordas, enrolados, ambiente insalubre e animais anêmicos e doentes. Nesta residência, o tutor já havia sido notificado para realizar adequações. Entretanto, nada fez. As inscrições para o vestibular unificado da UFSC, IFSC, IFC 2025, já tem data para iniciar. Conforme divulgado pela COPERV, a Comissão Permanente do Vestibular, a partir do dia 10 de setembro, os interessados já poderão realizar a matrícula no concurso. Uma mulher ficou ferida após um acidente que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, por volta da meia-noite 17, na rua Coronel Lucidoro, esquina com a Marechal Deodoro, no centro de Campos Novos, em Santa Catarina. Um ônibus com placas de Campos Novos, conduzido por um homem de 40 anos, bateu na lateral do carro. Um Fiat Palio Branco, com placas de quatro barras, conduzido por um homem de 35 anos. Giro de notícias, deixando você bem informado, aqui no comecinho do nosso Tá Na Hora, SC para todo o estado de Santa Catarina. Deixa eu dar boa noite para ela, tudo bem, Gabi? Boa noite, Cleiton. Para você, para quem nos assiste, eu já chego com uma informação importante de interesse de todos os catarinenses. prepare o bolso, que a partir desta quinta-feira, ou seja, amanhã, vai ter um reajuste na tarifa de energia elétrica aqui no estado. O Renato Santos está com a gente agora, diretamente do escritório da Celesc em Joinville, para atualizar essas informações. Já está definido de quanto vai ser esse reajuste, Renato. Boa noite. Ótima noite para você, Gabi, para o Cleiton também e a todos que nos acompanham. Pois é, esse reajuste foi homologado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E segundo a agência, mesmo com esse reajuste, está abaixo da inflação. Mas para o consumidor, são dois aumentos, na verdade, para o grupo A e o grupo B. O grupo A são para as empresas e indústrias, que vai ser de 0,75%. O grupo B são aqueles consumidores, donas de casa ou trabalhador, que vai ter um aumento de 4,19% já a partir desta quinta-feira. Aqui do meu lado está o Eduardo, representante da Celesc, aqui em Joinville. Um reajuste que pode pesar no bolso do consumidor, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Então, é só para enfatizar, o reajuste é feito pela ANEEL, a Celesc não tem participação, né? Então, é elevado alguns itens em consideração, a compra de energia, a transmissão. Então, esses itens impactam no valor da fatura e, quando tem o reajuste, a Celesc só repassa o que vem homologado pela ANEEL. Qual é essa diferença ali dos grupos? Porque tem o grupo A e o grupo B, como eu falei agora há pouco. O grupo A, que são as indústrias, as grandes empresas, e o grupo B, que são os consumidores. Como é que funciona esse diferencial de reajuste? O grupo A, ele tem um encargo maior no setor. Então, ele paga mais em cargos setoriais, ele paga mais pela transmissão. E são os itens que tiveram uma redução na nossa tarifa. Então, consequentemente, o reajuste deles foi menor do que um consumidor residencial, que ele não gasta tanto, não consome tanta energia, né? Por isso que teve esse impacto, né? Vale ressaltar que a Celesc, ela sempre fica em segunda, terceira, entre as mais baratas do Brasil, entre as grandes empresas do setor de distribuição. Então, é um reajuste, sim, a gente não gosta de reajuste, mas, enfim, faz parte da concessão e a gente cumpre o que a ANEEL manda. Em relação à tarifa de energia elétrica, de repente, já tem aquele trabalhador, aquela dona de casa que está preocupado, a minha próxima tarifa já vai vir com esse reajuste ou eu vou pagar somente aquilo que eu consumi até, por exemplo, o dia de hoje, quarta-feira? Bem levantado. A partir que a ANEEL homologa, ele já está valendo o reajuste. Porém, a gente está no meio de faturamentos. Então, quem for lido amanhã, por exemplo, ele vai pagar proporcionalmente só os dias do reajuste e aqueles dias do mês anterior, ele paga no valor anterior. Então, a gente faz esse cálculo para não cobrar já imediatamente o reajuste na próxima fatura. Ok, muito obrigado, Eduardo. Portanto, explicando novamente, para o consumidor que são aqueles do Grupo A, os empresários, donos de empresas, de indústrias, o aumento foi de 0,75%. Para o consumidor final, que é você trabalhador, você minha amiga e dona de casa, o aumento é de 4,19%. A dica agora é poupar energia. Não ficar abrindo a geladeira, não deixar lâmpadas acesas, evitar tomar banho muito longo, principalmente nesse período de frio intenso com o chuveiro elétrico. Dessa forma, você vai poupar energia e vai poupar dinheiro também. Né, Gabi Clayton? Retorno com vocês aí no estúdio. É isso, Renato. Obrigada pela sua participação. O jeito vai ser a gente usar só quando realmente for necessário. Logo a gente volta a conversar, porque, olha, 4%, um pouquinho mais, pesa bastante ali no orçamento que já está apertado, né, Clayton? Usar com moderação, né? Com moderação. Agora a gente vai destacar um assunto que estamos acompanhando há muito tempo. O destino da antiga rodoviária de Florianópolis. Agora, Clayton, o Ministério Público entrou com uma ação para interditar o prédio. Isso por conta de vários problemas encontrados ali no local. A Sofia Gonzalez está ao vivo, tem mais informações. Conversou também com o promotor Daniel Paladino e vai atualizar. Sofia, boa noite. Boa noite, Clayton, Gabi e todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Pois é, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública pedindo a interdição aqui desse espaço, conhecido como a antiga rodoviária de Florianópolis. Fica em ruas super movimentadas, né, na Avenida Mauro Ramos e também na Ercílio Luz. Isso com base num relatório do Corpo dos Bombeiros, feito aí recentemente, né, que apontou vários problemas aqui no espaço, inclusive com risco de incêndio, né, um perigo para as pessoas que continuam aqui ocupando esse espaço e também para as que passam aqui ao redor. Olha, segundo esse relatório do Corpo de Bombeiros, 50% dos sistemas vitais do segundo e do terceiro andar estão, abre aspas, inoperantes e deficientes, fecha aspas, né. Além disso, o Ministério Público também identificou que os andares de cima aqui do imóvel vêm sendo ocupados como dormitórios, depósitos e outras atividades aí não autorizadas. O promotor de justiça que vem acompanhando a ação, né, Daniel Paladino, inclusive, fez comparações dessa estrutura aqui com outras. Vamos acompanhar o que ele falou. A rodoviária como se encontra hoje, ela tem um potencial, né, para o incêndio, um potencial destrutivo muito maior do que a própria Boate Kiss, porque ali naquele entorno nós temos maternidade, nós temos duas escolas, nós temos comércio, temos supermercado, então nós não podemos compactuar com nenhum risco e a ação veio justamente nesse sentido, uma ação técnica, né, para que de fato haja essa interdição e assim que é, em havendo essa interdição, aí o município que é o proprietário da área deve definir qual é o seu destino. Se é demolição, se é a venda, isso não caberia a nós dizer. Olha, e além dessa última vistoria, né, outras foram feitas como, por exemplo, em setembro do ano passado, onde foram apontadas aí rachaduras, infiltrações, problemas na fiação, todos esses que a gente consegue observar mesmo estando aqui do lado de fora, né, estão bem aparentes. E além disso, também foi constatado que esse espaço aqui não tem alvará de funcionamento do corpo de bombeiros, mesmo inclusive com alguns comércios de comida, né, que servem alimentação, que aumentam aí o risco também para incêndios. Essa estrutura aqui é de 1957 e, segundo a investigação do Ministério Público, não passa por nenhum tipo de manutenção há pelo menos 60 anos. Aqui funcionavam cerca de 20 comércios até o ano passado, quando o Ministério Público começou a atuar aqui no espaço e alguns já foram fechados, né. Investigações também apontam que, inclusive, esses espaços eram sublocados. Mas a proprietária aqui da antiga rodoviária é a prefeitura, que afirma que nunca recebeu nenhum tipo de aluguel. Segundo o Ministério Público, também 11 comércios continuam funcionando aqui no local. Agora à noite, vários estão fechados, mas a gente consegue observar ali na frente que um está aberto, né, isso porque conseguiram uma liminar da justiça para continuar operando. Nós entramos em contato com a prefeitura de Faranópolis questionando aí sobre a interdição desse espaço e também o destino, né. E por meio de nota, o órgão reconheceu os problemas de segurança aqui na antiga rodoviária e destacou que está empenhada junto com o Ministério Público na desocupação desse imóvel e o município informou que já tem uma ação em trâmite, né, para reintegrar a posse da estrutura e fazer as reformas necessárias para que esse espaço seja destinado a usos que atendam a população. Cleiton, Gabi, volto com vocês aí no estúdio. Ai, meu papai do céu, como eu gostaria de falar algumas coisas, está aqui o homem para comentar, mas ô papai, eu controlo ou não controlo, papai? É, tem que controlar, né, agora não dá, né? Ô Roberto, se abrir essa caixa preta, a gente vai descobrir coisas no fundo do baú, porque ela falou o seguinte, não tem alvará de funcionamento. Já começa por aí. Como é que deixa eu funcionar um negócio desse tanto tempo sem o alvará de funcionamento? Mas aquele trabalhador honesto não pode montar a sua barraquinha. Aquele precisa do licenciamento, seja para a praia, seja para vender no calçadão, aquele precisa. Esse aqui não. Eu ouvi isso, Roberto. Boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos. Cleiton, vou te perguntar o seguinte, se você fosse dono de um prédio numa das áreas mais valorizadas da capital, metro quadrado mais valorizado, entre Avenida Dersílio Luz e a Mauro Ramos, você deixaria ele 43 anos jogado na mão de terceiros? Estão brincando não, gente. É a história disso aqui. A Prefeitura de Florianópolis tem que responder uma ação sobre isso aqui. Ela entrou com uma ação de reintegração, mas ela tem que dizer para a sociedade por que está assim. E não é esse prefeito, são todos os prefeitos que vieram de 81 para cá, quando inauguraram o terminal Rita Maria e essa estrutura aqui foi desativada. Eu, como usuário, estive nessa rodoviária umas dez vezes. Funcionava. Os ônibus eram antigos, a estrutura diferente, não eram tão grandes quanto o outro. Funcionava. Agora, como você deixa o patrimônio público assim durante 41 anos? É a grande pergunta. Não é nem a questão do Estado que está agora, quer dizer, a falta de Estado, a falta de condições de segurança, a falta de condições de habitação e por aí vai. É como deixar chegar nesta situação. É uma resposta que tem que ser respondida. Tem que ser respondida. Por mais paradoxo e por mais redundante que possa parecer, alguém tem que responder isso aqui. É piada. Enquanto isso, serve de dormitório porque moradores que têm residência próxima desse local, ou próximas residências, reclamam que à noite é um barulho só, porque tem muito dependente químico e pessoas em situação de rua fazendo barulho. Olha, ele está aqui, pichado, jogado. Olha lá. Oliveira, puder voltar para o lado esquerdo, rachadura. Eu vi uma rachadura lá, Oliveira. O seu lado esquerdo está em cima. Aí, Oliveira, eu sei que ele está me ouvindo. Olha aí. Olha só como é que está. Antiga rodoviária, patrimônio histórico da nossa cidade. Desse jeito aí. E não tem alvará de funcionamento, cara. Essa é a grande pergunta. 43 anos sem alvará de funcionamento. Olha, experimenta você ficar uma semana sem. Sem alvará. Não, o pessoal vai lá e fecha. Tem alvará, amiga? Não tem. Notificação. Mas daqui a pouco você volta. É. Infelizmente, isso é verdade, né? Meu, pode ser. Olha, em Blumenau, o homem foi preso pelo crime de maus-tratos aos animais. Vamos até lá agora, acionando a Daely Ramos, que tem todos os detalhes dessa ocorrência. Eu te pergunto, Daely, como que a polícia constatou o crime? Boa noite. Oi, Cleiton. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, foi constatado este crime através de uma denúncia anônima feita pelo telefone 181. Já é importante que todos que estão nos acompanhando agora anotem este número para quando presenciarem animais em situações péssimas de sobrevivência, como este cachorrinho aí que vocês acompanham nas imagens, que foi encontrado, então, pelos policiais. Ele estava ferido, estava sem comida, estava com água contaminada e cheia de larvas, de mosquito também, e amarrado a uma corrente, estava envolto também as próprias fezes. Essa ocorrência, esse flagrante, né, aconteceu na rua Nésio Antunes da Silva, que fica no bairro Nova Esperança, aqui em Blumenau. Este homem de 52 anos de idade, o tutor do cachorro, ele foi preso, encaminhado ao presídio regional aqui de Blumenau e a pena dele aí de reclusão deve ser de dois a cinco anos, deve pagar aí uma multa e também ter a proibição total da guarda. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Dayelle, pelas informações. Daqui a pouco você volta, viu, Dayelle? Você que está chegando agora, bem-vindo, obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco tem dia de feira e hoje a gente quer saber de você. Como você, em casa, armazena suas compras? Frutas, verduras, ovos, você deixa fora ou dentro da geladeira? Dessa aqui, ó. Dessa aqui pode ser, Adione? Abre aí. Isso. Será que está correto? Daqui a pouco temos uma entrevista ao vivo com o doutor Bactéria, que sabe tudo. Ô, Gabi, costuma guardar o que dentro aí da geladeira, hein, Gabi? Tudo? Eu guardo tudo, Cleiton. Ovo, tomate, batata. Dizem que não pode a batata, mas eu tenho mania de guardar tudo. Só a banana que eu deixo de fora. É? Aquela do final de semana tu guarda, né? Guardo, claro. Eu sei que tu guarda. É, né? Aquele suquinho do fim de semana, sim. É o suquinho, sim. Bora, Cleiton, seguir com o Tá Na Hora, porque o estoque de sangue está baixo em todo o estado, isso de acordo com o Emosc. E o repórter Tiago Pires foi até lá para descobrir em quais locais a necessidade de doadores é maior. E também outras informações. Vamos conversar com o Tiago, que chega com essas informações. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cleiton. Gabi. Olha, o Emosc pede ajuda, viu? Isso porque existem tipos sanguíneos que estão em nível crítico. E por isso, nós vamos divulgar agora para você quais são eles. Atenção, estado de alerta. A positivo, O positivo e O negativo. Esses estão em estado de alerta. Outros três tipos estão em sistema reduzido, né? A negativo, B negativo e AB negativo. Ou seja, esses sangues que vocês estão vendo aí, que estão aparecendo no telão, esses precisam urgentemente da sua colaboração. Mas todo o sangue é bem-vindo. E por isso, a diretora, a Patrícia Castro, a diretora Geraldo Emosc, está aqui conosco, diretora, para fazer essa solicitação. É hora de ajudar, é isso? Exatamente. O catarinense é uma população muito generosa. Sempre responde às nossas solicitações. Mas a gente precisa de sangue todos os dias, né? No inverno, as doações caem. Mas quem está no hospital não tem inverno, não tem verão. E o sangue não tem substituto. A gente não pode comprar nem fabricar. A única fonte é a generosidade de uma pessoa que está saudável para quem está precisando. Quem pode ajudar e como é o procedimento? Então, no nosso site, www.emosc.org.br, tem local, horário de atendimento e todos os critérios, quem pode, quem não pode doar. Então, a pessoa entra lá e faz o agendamento. Esse agendamento para qualquer lugar de Santa Catarina, onde ela estiver, que nós tenhamos as nossas unidades. E aí tem todas as informações lá. E nós precisamos muito... Quem está nos hospitais é quem está precisando. E quem está no hospital, a gente sempre fala, né? É o amor da vida de alguém. Então, vamos ajudar e fazer a nossa parte. Diretora, obrigado por conversar conosco. É isso, solicitação feita pela própria diretora para que você possa ajudar. Todos os hemocentros, viu? Florianópolis, Chapecó, Criciúma, Tubarão, Joaçaba, Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau e Lages. Qualquer lugar, você pode se dirigir e fazer a sua parte. Doar sangue, já é tradicional, a gente sempre fala, né? Doar sangue é doar vida. Então, faça a sua parte também. Volto com vocês no estúdio. Com certeza, doar sangue é doar vidas pode salvar a vida de muita gente. É um gesto lindo, né? É verdade. Agora, Cleiton, mudando de assunto, que dia é hoje? Hoje, quarta-feira. É dia do quê? Conhecido como dia de feira. Pode rodar a vinheta. Como você costuma armazenar os produtos que você compra na feira? Frutas, verduras, ovos? Dentro ou fora? É, boa pergunta. Fora ou dentro? Dentro ou fora? Qual será o correto, hein? Angélica Varasquiri e o Dione Pacheco foram acompanhar a Patrícia nas compras. E como será que ela faz o armazenamento? Vamos conferir a reportagem. Dia de feira do Tá Na Hora Santa Catarina. Hoje, nós viemos com a Patrícia as compras. Patrícia, conta pra gente o que tu vai buscar aqui no mercado hoje pra levar pra casa. A gente vai pegar banana, maçã, mamão, laranja, tomate, batata, ovos. É o que tá precisando. Sim. E depois da gente acompanhar a Patrícia nas compras, a gente vai até a casa dela pra conferir como ela faz o armazenamento desses alimentos. Porque muitas vezes nós, brasileiros, somos acostumados a colocar na geladeira aquele produto que não é o local adequado para ele. Mas depois a gente vai ver isso. Vamos ver se a Patrícia faz esse armazenamento correto. Bora às compras? Vamos embora. Bora às compras. O Patrícia, tá bonita essas bananas aí? Não, né? Gostei delas. Tão boas, né? Eu tô indo pra estrada. Eu tô indo pra estrada. Chegamos na casa da Patrícia e a gente quer ver como é que ela vai armazenar esses produtos. Patrícia, vamos começar pelas frutas. Então, como é que normalmente tu faz esse armazenamento? Onde é que tu guarda elas pra durar um pouquinho mais? Eu boto na fruteira em cima da mesa, deixo ali, que aí também é mais fácil de chegar e sair pegando e comer, né? Ainda mais quando você tem adolescente dentro de casa que não gostam de fruta, nada. Tem que ficar tudo bem à vista. É pra ficar amostra, né? Pois é, senão não come. Então, todas as frutas tu costuma deixar numa fruteira fora da geladeira. Isso. A gente vai arrumando bonita, né? Pra ficar... Ah, sim. É sempre assim, desse jeitinho, porque assim fica mais fácil pra poder vir pegar e comer. E normalmente dura bastante? Já que o pessoal não come muito, tu vê a durabilidade da fruta? Aguenta um pouquinho? Aguenta um pouco, aguenta bem, entendeu? Porque eu também faço vitamina, aí ajuda também a levar embora. Verdade. Bueno, as frutas aqui. E agora, o restante, legumes, o que a gente tem? Então, nós temos tomate e batata. O morango eu boto na geladeira, né? Porque morango, infelizmente, ele estraga muito rápido, né? E os ovos, que é bom pra geladeira. Então, vamos lá. Morango, o tomate, batata e os ovos na geladeira. Isso. Bora lá? Bora. Vamos ver como é que tu organizas. E os ovos, tu costuma botar normalmente aonde na geladeira? Eu costumo deixar eles assim mesmo, dessa forma, pra não estragar. Não tira e coloca, assim? Não, porque como a gente tem muito costume de abrir geladeira, pode ser que venha estragar os ovos, né? Então, eu aprendi a deixar ele assim, desse jeitinho, dentro da geladeira. Então, bora lá? Vamos ver. Vamos ver como a Patrícia organiza a sua geladeira. A gente já viu que já tem o leitinho aqui também, que fica armazenado aqui na geladeira. Isso. Tem leite, tem queijo, tem comida de manhã ainda, né? Aquilo que sobra um pouquinho pra comer, que sobrou, deixa na geladeira pra armazenar. Pra deixar pra armazenar. Aí, aqui embaixo, eu coloco o limão e a batata separado também. E assim. Boa. Vamos lá. Agora, tomate e a batata. E tu deixa, normalmente, no saquinho, tu tira? Tiro, tiro pra não estragar, justamente pra não estragar. Tá, vamos lá. Tira do saquinho. Eu costumo botar o tomate bem nessas gavetas, né? Pra ele ficar mais refrigerado. E também, eu acho que não estraga. Pelo menos, aqui dura bem. Desse jeito. E a batata ali embaixo? Sempre aqui embaixo. Sempre dessa forma você faz, Patrícia? Sempre dessa forma. Sempre organizado. Essa foi a maneira que a Patrícia organiza os seus produtos, né? Os alimentos que ela compra no mercado. Será que tá certo, Patrícia? Não sei. Será? Será? Pois é. Eu também não sei. Mas o Dr. Bactéria, que é especialista nisso, está participando do Tá Na Hora Santa Catarina e a gente quer saber. Tá certo, Dr. Bactéria? É assim mesmo? Conta pra gente. Eita, a gente vai saber agora. Montamos aqui uma mini-feira. Um banquete, né, Cleiton? Exato. E que banquete, hein? Tem frutas, tem sanduíche. Quando a gente faz o sanduichinho, já fica pronto. Iogurte, bolachinha, produtos congelados. Eu tenho dúvida. Pode ficar aqui todo dia, essa banquetinha? Pode, né? Mas não vai durar um dia, a fome que a gente tem. A gente já tá em contato agora com o Dr. Roberto Figueiredo, biomédico, que é o Dr. Bactéria. Ele tá vindo à internet com a gente. Vamos chegar aqui pro ladinho? Vamos. Ô, Gabi, aí a gente coloca o nosso doutor, Dr. Bactéria, conhecido em todo o Brasil. Que honra ter a participação desse profissional pra responder algumas perguntas pra gente. Eu acho que o senhor acompanhou atentamente a matéria aí, né? E já foi instigado a responder. A dona de casa é quase um Dr. Vírus. Tá quase pra Dr. Bactéria. Tá certo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Prazer, prazer. E vamos já esclarecer algumas dúvidas. Eu acho que é principal frutas e verduras. A gente pode, por exemplo, guardar a banana, a laranja dentro da geladeira? Vou pôr uma aqui porque eu... Espera ele responder. Guardar já. Já guardou? Ela já guardou. Opa, já tava com pressa. O que acontece é o seguinte, que a geladeira é o equipamento dos aparelhos mais importantes na nossa casa, na nossa cozinha, que foi feito justamente pra manutenção. Mas tem alguns alimentos que as pessoas colocam na geladeira e não são necessários. A gente tem que colocar na geladeira o mínimo possível. Por quê? Porque a geladeira funciona pela movimentação de ar frio dentro. Então, se a gente entupir de coisa, vai dificultar essa movimentação do ar frio. Então, nós devemos colocar só o necessário. Então, por exemplo, as coisas que ela colocou ali. A banana não é necessário colocar na geladeira. Você pode colocar na fruteira. O ideal, aliás, seria você tirar banana por banana, cortando, e aquele cabinho você embulhar de papel alumínio, deixar cada banana solitária com aquela pencezinha embulhada de papel alumínio. A durabilidade dela é maior. Laranja também é fora da refrigeração, tá? Batata, limão, tudo fora da geladeira. Não é necessário você colocar na geladeira. O tipo de fruta ou verdura? É, as frutas, geralmente, algumas delas têm que ser colocadas ou não. O mamão, por exemplo. O mamão, se ele estiver verde, você deixa fora da geladeira. Mas, se ele já estiver amadurecido, vai para dentro da geladeira. Na parte mais baixa, a parte menos fria da geladeira. Agora, maracujá, fora da geladeira. Batata fora da geladeira, não é recomendável você colocar a batata dentro da geladeira, porque, principalmente, ela pode enraizar. E, se formar raiz, ela fica imprópria para o consumo. Não é indicado você comer. Certo. Gente, eu coloco todas as batatas dentro da geladeira. Ô, doutor, me diga uma coisa. Estamos recebendo aqui a participação do Paulo, que mora em Chancherê. Está dizendo o seguinte, legumes acabam estragando na geladeira e não é bom tomate muito maduro também, é verdade? Como se não é bom? O tomate muito maduro? Ah, o tomate, quando você compra, não é indicado você colocar a geladeira. A durabilidade dele é maior se estiver fora da geladeira. Então, nunca me coloco o tomate. Evita totalmente colocar o tomate dentro. Porque, inclusive, dentro da geladeira, ela altera o paladar, altera o gosto. Uma coisa que é bem interessante que as pessoas fazem errado é com relação aos ovos. Os ovos, inclusive... Você já leu caixinha de ovo? Não. Esses dias eu li a caixinha de ovo e eu achei até engraçado que está escrito que não tem ovo. Mas tem algum recado lá que não pode? Mas, doutor, tem até o suporte para ovo na geladeira. É por isso que eu acho meio contraditório essa história do ovo. Isso, então. Bom, nos ovos está escrito no rótulo, mantenha sob refrigeração e não coma cru ou semicru. Então, por que o pessoal vende fora da geladeira se tem essa indicação? Porque é uma norma, não é lei. Nos Estados Unidos, é lei. Então, você só compra ovos sob refrigeração. Agora, você vai colocar na sua casa. Na sua casa, você vai fazer certo. Vai colocar sob refrigeração. Vai colocar na geladeira. Qual é a área da geladeira que mais sofre variação de temperatura? Sobe e desce. A porta. A porta. Porque aqui no Brasil, as pessoas gostam de fazer a geladeira como se fosse um psicólogo, uma TV a cores. Que a pessoa passa na frente da geladeira e tem que abrir. Você já viu que não tem nada na geladeira, mas você tem uma obrigação de abrir para ver se tem alguma coisa. Parece que tem um cozinheiro preso dentro da geladeira. Ô, doutor, a gente está recebendo aqui muitas perguntas e a gente sabe que é corrido, né? Mas, olha só, de forma resumida, temos a participação da Isabela, ela que mora em Balneário, Barra do Sul. Ela pergunta o seguinte, ó, alho picado posso guardar por quanto tempo? E se alho encasca, é dentro ou fora? E uma amiga minha me perguntou, que eu não vou falar o nome, que se vinho depois de aberto pode guardar na geladeira. Não, não foi você não, é aqui. Ó, tá. O que que ela falou que é depois de aberto? Vinho, vinho, vinho. Ah, vinho tem que ser na geladeira também, porque o vinho, se deixar fora, ele vira vinagre, né? Ele estraga, azeda. Agora, o alho, ele, quando ele estiver inteiro na cabeça, é fora da geladeira, juntamente com a cebola, que também não pode colocar na geladeira. Agora, a partir de instante que você cortar a cebola no meio, ou tirar, descascar o alho, isso tem que ir para a refrigeração, né? E a durabilidade é de 3 a 5 dias, dependendo da temperatura da geladeira. A temperatura da geladeira tem que ser inferior a 4 graus Celsius. É inferior a 4 graus Celsius. Ah, e por isso, acabando os ovos, até aquela embalagem, que por que a embalagem é solta, quando está na porta, é justamente solta para você poder tirar e colocar na parte interna. Então, os ovos é sempre na parte interna. O jeito que ela fez de colocar diretamente na embalagem está certíssimo. Ela pode colocar direto na embalagem sem problema, que não vai contaminar nada. Doutor, a última pergunta para a gente encerrar. Em relação a salgadinhos, biscoitos, a gente muitas vezes abre em casa, não consome tudo, e pode dobrar o pacote, pregar, colocar um pregador e guardar na geladeira de novo? Tudo no estoque seco, tá? Salgadinhos, isso tudo assim, todos os salgadinhos secos, né? Tudo em estoque seco. Frios, geladeira. Laticínios, também geladeira. Biscoito, fora da refrigeração. Açúcar, mel, tudo fora da geladeira. Nada de entupir a geladeira por causa disso. Tá bom, doutor. Muito obrigada pela sua participação, foi bem esclarecedora essa entrevista. Volte mais vezes, não tá na hora. Obrigada, viu? Sempre um prazer. Muito obrigado e parabéns para o jornal. Valeu, doutor Bactéria. É uma enciclopédia, realmente. E disponibilizar o seu tempo para deixar você bem informado em Santa Catarina, realmente é bom demais. Bom, você continua mandando o zap aí, que a gente tem outras questões também para ser debatidas aqui no programa. Agora chegando, Ioton Neto. É, a gente vai ver o que está bombando no nosso portal. Oi, Ioton. Oi, Gabi. Oi, Cleiton. Boa noite a vocês dois e meu boa noite especial a todo mundo que está acompanhando o Tá Na Hora por todo o estado de Santa Catarina. E se tá na hora, tá na hora de informação e notícia e aquilo que foi destaque ao longo do dia aqui no portal SCC10. E a gente começa chamando a atenção para esse caso curioso aqui. Correios terão que indenizar noiva que precisou adiar casamento por conta de um atraso na entrega. A reportagem é da produtora Olga Helena de Paula e chamou a atenção hoje nas redes. É uma moradora de Blumenau que tinha uma viagem determinada. Isso aconteceu no ano passado, mas a sentença saiu somente agora. Ela tinha uma viagem marcada para Dublin, na Irlanda, e casaria lá. E o pai dela aqui, de Santa Catarina, mandou esses documentos que precisavam ser enviados lá para o solo europeu, lá para Dublin, para a Irlanda, para que pudesse ser feito em tempo hábil e agilizasse o processo de casamento. Acontece que os Correios atrasaram a data da entrega e atrasaram bastante. Você pode conferir essas informações completas no scc10.com.br. E, diante disso, a noiva precisou adiar a data do casamento e também a data da lua de mel, que seria em Ibiza, na Espanha. Ela se sentiu lesada, se sentiu prejudicada, entrou na justiça e ganhou uma indenização. Vai receber, os Correios vão ser obrigados a pagar esse valor para essa moradora de Blumenau. E os valores, a indenização e como foi todo esse processo de atraso, você confere em scc10.com.br. Daqui a pouco eu volto com mais destaques. Gabi, Cleiton. É isso, Ioto. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então. Agora, seguindo com o programa, tem um alerta para moradores da região oeste. O hospital regional está enfrentando uma alta demanda de atendimentos. Isso no pronto-socorro de Chapecó. O repórter Felipe Bastos tem as informações. Alerta extremamente importante da associação que administra o hospital regional do oeste aqui de Chapecó. Só para a gente ter uma ideia, na última segunda-feira, dia 19 de agosto, o pronto-socorro realizou 24% a mais dos atendimentos do que a média comum para as segundas-feiras. Isso durante as 24 horas por dia. Com isso, há impacto também no aumento de internações, todas vindas dos atendimentos do PS, interferindo na ocupação de leitos de internação e também no fluxo de liberação dos mesmos. Por isso, o hospital pede a colaboração da população para que busquem o hospital naqueles casos de urgência e emergência. Novamente, o pedido é feito para os moradores aqui de Chapecó. O hospital esclarece ainda que aqueles casos de emergência são considerados como infartos, acidentes graves e hemorragias. São aqueles atendimentos imediatos que as pessoas precisam ser atendidas o mais rápido possível. Já casos considerados urgentes são aqueles como fraturas sem comprometimento vascular ou também crises de asma controláveis. Em contrapartida, qualquer outro sintoma, a orientação é de que as pessoas procurem, primeiro, atendimento nas unidades básicas de saúde ou também nas UPAs, 24 horas, no bairro Presidente Médici, ou também no pronto-atendimento do bairro Refap. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe, pelas informações. Agora, 19 horas e 7 minutos. A Guarda Municipal de Balneário Camboriú acaba de receber um drone para auxiliar as equipes de segurança nas ocorrências. Vamos saber qual é o diferencial desta nova ferramenta com a Cris Pinheiro. A Guarda Municipal aqui de Balneário Camboriú agora passa a contar com essa super ferramenta, que é esse drone com recursos tecnológicos de ponta capaz de identificar, por exemplo, pessoas e objetos a grandes distâncias. Possui também uma câmera térmica que proporciona um super zoom, o que vai facilitar na detecção de variações de temperaturas em ambientes de difícil acesso, por exemplo, em identificar, secretário, uma pessoa que esteja escondida em algum lugar, mas que vai auxiliar as equipes de terra, né? É isso? Exatamente. É um drone que tem uma tecnologia militar, um termal capaz de identificar pessoas no mato, escondidas. Você passando o drone, nós conseguimos identificar através do calor. É um equipamento que consegue fazer levantamentos para que a gente lance as viaturas depois. Uma ferramenta de inteligência com grande potencial para nós trabalharmos em épocas de temporada. É um equipamento que ele consegue ter um armazenamento de banco de dados. Então, se nós inserirmos um banco de dados de pessoas procuradas pela justiça e levantarmos na orla durante a temporada, nós vamos conseguir identificar essas pessoas ali e efetuarmos as prisões. Agora, esse não é o único. Tem outros chegando. Conta para a gente essa novidade aqui para a temporada e também durante todo o ano, né? Para a segurança dos moradores. Exatamente. Nós estamos trabalhando junto com o prefeito Fabrício há um pouco mais de um ano na divisão de drones. Então, esse que chegou agora é o Anjo da Guarda 1 e nós estamos recebendo daqui mais ou menos uns 20 dias o Anjo da Guarda 2. Nós vamos treinar operadores, os pilotos de drones. Cada um vai ter o seu drone. É um equipamento muito caro e não é um equipamento que pode passar de mão em mão. Então, nós temos que ter pessoas habilitadas, treinadas, capacitadas para operar e a gente otimizar nas nossas operações esse equipamento. É, uns preparativos também para a alta temporada, né? Que a gente deve receber muitos visitantes por aqui. Sim, um equipamento que vai somar muito no centro de comando, que nós temos todos os anos esse centro de comando. Nós conseguimos espelhar as imagens do drone nas telas que vão estar sendo monitoradas ali. Legal, obrigada pela sua participação. Mais tecnologia, mais segurança aí para moradores e visitantes de Balneário Camboriú. Volto com você ao estúdio. Investir em tecnologia nunca é demais, hein, Cris Pinheiro? Olha, a gente continua subindo mais um pouco pela BR-101 e paramos em Joinville, porque Joinville, uma ação do Ministério Público, está envolvendo a Prefeitura da cidade. E acreditem, as capivaras, ou seria capivárias, tem de monte. É isso mesmo que você entendeu. As capivaras, é que diante do aparecimento desses bichinhos em ruas da cidade, o Ministério Público quer mais atenção do município em relação a esses animais. O Renato Santos está ao vivo e vai trazer detalhes para a gente. Vem daí, Renato. Pois é, Cleiton, uma situação preocupante, já que vídeos que circulam nas redes sociais mostram que as capivaras estão aparecendo em cima de pontes, até dentro de algumas empresas do segmento industrial e também em ferrovias. E acaba colocando em risco tanto os condutores que passam por essas avenidas, ruas e até por essas pontes, como também a vida desses próprios animais. E o Ministério Público pediu uma explicação para o município de que forma que o município está fazendo o monitoramento ou o manejo desses animais para um local seguro. A Prefeitura de Joinville agora tem um prazo de 20 dias a contar do dia 16 para dar maiores explicações. Também foi pedida explicação ao Instituto do Meio Ambiente e também ao IBAMA em relação à segurança dessas capivaras. O IBAMA que disse que é preciso um manejo seguro e adequado desses animais e que é necessário uma atenção realmente redobrada. Cabe também ao IBAMA, viu Cleiton, autorizar ou não, ou aprovar também o manejo desses animais, que pode ser feito tanto pelo município como por pessoas físicas ou jurídicas e aqueles que têm interesse de fazer o monitoramento e também o manejo seguro dessas capivaras. Vale ressaltar também que os projetos devem ser feitos de forma rápida e eficaz, já que o Ministério Público está preocupado, claro, com a segurança desses animais aqui em Joinville. Como a gente viu aí nas imagens, animais circulando em cima de uma das pontes que tem grande movimentação de veículos aqui na cidade e também em uma indústria aqui de Joinville. E as pessoas ficam realmente pasmas quando vê esses animais nesses locais. Retorno com você no estúdio, Cleiton. Obrigado, Renato, pelas informações. Gabi Ravasco, é você, Gabi. Bora lá. Estamos na contagem regressiva para a maior festa alemã das Américas. E vocês vão acompanhar por aqui as notícias de como estão os preparativos em Blumenau. Vamos ao vivo conversar com a repórter Daiele Ramos, que traz mais informações sobre uma seletiva de bandas que vai acontecer por lá neste fim de semana. Oi, Daiele. Boa noite para você. Conta então para a gente como vai ser essa seletiva. Oi, Gabi. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão nos acompanhando neste momento. Estamos de volta, então, para fazer este convite bem especial, principalmente para os moradores aqui de Blumenau. No domingo, a partir das oito e meia da manhã, vai acontecer esta seletiva aí de bandas e fanfarras para saber se elas estão aptas a desfilarem aqui, a participarem de todos os desfiles da Oktoberfest. Caso chova, esta seletiva vai acontecer no ginásio lá do Profamília. Mas nós estamos agora exatamente aqui na rua 15 de novembro, onde acontecem os tradicionais desfiles da Oktoberfest. E vocês acompanham aí na tela também quais são as bandas que estão inscritas para esta seletiva. E elas devem levar aí, Gabi, a nota mínima de sete. Então, se levar menos de sete, elas não estarão aptas para participar deste desfile. Nós já andamos por aqui, caminhamos um pouquinho. As vitrinhas também já estão recheadas aí de trajes típicos, né? Esperando pelos turistas, pelos visitantes que vêm curtir essa grandiosa festa que acontece entre os dias 9 e 27 de outubro aqui em Blumenau. Agora eu vou passar para vocês as datas dos desfiles. São no dia 9, 12, 16, 19, 23 e 26 de outubro. Vocês podem conferir aí o cronograma certinho também no site oficial da Oktoberfest Blumenau. Cerca de 3 mil pessoas participam dos desfiles aqui na rua 15 de novembro. Entre elas, integrantes de clubes, grupos folclóricos, bandas, alegorias, além de grupos também de amigos e turistas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Coisa boa, Dayelle. Está chegando a hora. Os dias mais incríveis da Oktoberfest estão próximos. Obrigada pela sua participação. Vamos seguir com o Tá Na Hora, porque o ramo imobiliário, você de casa já sabe, é um dos mais promissores. Se você atua ou quer entrar nessa área, iniciou hoje em Criciúma o Brooks Day. É o maior evento imobiliário do sul do estado. E o repórter Maicon Marinho tem todos os detalhes. Olá a todos que assistem ao Tá Na Hora. É isso mesmo, o evento começou no dia de hoje, já aconteceu aí durante o dia. Está acontecendo ainda neste momento. Daqui a pouco tem um jantar aqui, inclusive, nesse evento, o Brokers Day, que é um evento justamente para o mundo imobiliário, para quem quer entender do mercado imobiliário. Para entender um pouco mais de detalhes com relação a esse evento, tem o Fernando, que ele é o organizador aqui. Fernando, o evento começou pela manhã, vai ter durante o dia de amanhã ainda. Para quem é do mercado, o que vai encontrar por aqui? O mercado, boa tarde a todo mundo. O evento está rolando, como você comentou. Inclusive, agora, estamos na última palestra do dia, depois é um jantar de conexões. E quem participou do evento, justamente, vem buscar o quê? Conhecimento. A gente entrega conhecimento necessário para quem trabalha no mercado imobiliário conseguir, obviamente, levar sua carreira para o próximo nível. Então, o evento é destinado para quem quer entender um pouco mais sobre o mercado, mas o público que se encontra muito hoje, durante todo o dia, foram corretores de imóveis, donos de imobiliário, incorporadoras, e aqueles também entusiastas do mercado imobiliário, que é bem importante estar atualizado sobre como o mercado está se movimentando. Então, quem está buscando, vem buscar o evento, vem buscar conhecimento para crescer na carreira. Certo, Fernando. Obrigado pelas informações. E como ele acabou de comentar agora, é um mercado muito importante, é um mercado que está crescendo bastante, tem um grande crescimento. E como ele falou, na verdade, é para a pessoa que quer vender um corretor de imóvel, mas também, de repente, para quem quer montar uma imobiliária, está querendo começar no mercado imobiliário. Por isso, tem aqui alguém, tem o Marco, que na verdade está expondo aqui, tem um stand aqui no evento. Marco, a sua empresa, qual é o foco dela hoje nesse evento Brokers Day aqui em Criciúma? Excelente. Maicon, o foco nosso aqui é expandir o negócio para a região sul, tá? Então, como Criciúma é uma cidade estratégica, e ela está muito bem posicionada entre o litoral sul, a gente está chegando em Florianópolis agora, acabamos de assinar a nova unidade em Florianópolis, e a ideia agora é descer para o sul. A parte sul de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, Criciúma é um ponto bem estratégico e uma das maiores cidades aqui da região, né? E que tem um mercado imobiliário muito importante para a gente, e que a gente consegue entregar o nosso modelo de negócio e melhorar esse mercado imobiliário daqui com o modelo de negócio que a gente tem. A sua empresa, a gente pode falar que é uma empresa franqueadora, né? Então, para quem quer começar nesse mundo, no mercado imobiliário, a pessoa que quer empreender, é uma ótima opção a sua empresa, possivelmente, vindo aqui nesse evento. Exato. Nós temos 55 anos de história, franqueando desde 95. Somos uma das primeiras franqueadoras do país. Então, a gente tem um modelo de negócio totalmente preparado para aquela pessoa que não tem o know-how, que não tem o conhecimento do mercado imobiliário e quer empreender. A gente prepara ele inicialmente e ajuda ele ombro a ombro, até com um time acompanhando ele nos primeiros 12 meses dele, performando e depois só deixando ele com um time de consultoria. Tá certo, Marco. Obrigado pelas informações. Tá, então, para quem quiser conhecer melhor sobre o mercado imobiliário, como a gente acabou de falar, tem para corretores de imóveis, a pessoa que vende ali o imóvel, mas também para quem quer montar a sua imobiliária. Tem para todos os gostos aqui nesse evento aqui em Criciúma, que vai até amanhã. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Michael. 19 horas e 18 minutos. Roberto Azevedo já posicionado mais uma vez para o momento da política aqui no Tá Na Hora, CC. Em Santa Catarina, é o estado mais competitivo na segurança pública do país, de acordo com o Centro de Liderança Pública. É isso, Roberto? É isso, Cleiton Ramos. Uma boa notícia é o segundo ano consecutivo. Santa Catarina, mais uma vez, mostra por indicadores, de acordo com 404 municípios no Brasil, as capitais brasileiras, evidentemente, e o prêmio, ou a essa revelação, foi dado hoje em Brasília. O governador Joachim Mello estava lá e falou sobre esta responsabilidade de ter a segurança pública como a primeira do país. Vamos ver o que ele disse. Nós, um dos fatores mais importantes é que eu considero, e tenho trocado muita informação com outros governadores, sempre aprendendo, né? A gente tem um trabalho como tradição. E isso é um dos fatores que ajuda muito na segurança pública. Nós somos um estado que tem o menor número de pessoas desempregadas, 3, 2. Então, isso faz com que a nossa marca, a marca do catarinense, seja trabalhando. Nós temos pleno emprego lá. Então, se você tem emprego, isso é um fator fundamental para a segurança pública das pessoas, o patrimônio, o patrimônio. Nesse painel que o governador de Santa Catarina participou, também estava o governador do Espírito Santo, a governadora de Pernambuco e o governador do Rio Grande do Sul. Quer dizer, isso é importante. Em termos gerais, Santa Catarina foi o segundo estado mais competitivo do Brasil, segundo também o Centro de Questões Públicas, que é o que faz esse levantamento. E este também é um posicionamento que Santa Catarina já leva como histórico. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o nosso telão, que também foi feita a questão da competitividade dos municípios brasileiros. E Santa Catarina conseguiu emplacar sete entre os top 50, entre os 50 mais municípios. Ora, quem é o município mais competitivo do Brasil, segundo o Centro de Políticas Públicas lá? Primeiro, Florianópolis. Décimo segundo, Jaraguá do Sul. Décimo quarto, Balneário Camboriú. Décimo oitavo, Criciúma. Vigésimo terceiro, Blumenau. Trigésimo primeiro, Joinville. E trigésimo terceiro, São Bento do Sul. Quer dizer, somos uma potência, sabemos fazer, concentramos qualidade, empreendedorismo e também capacidade de melhorar a vida das pessoas. Agora temos uma responsabilidade a mais, seu Cleiton Ramos. Qual? Não podemos deixar que esta qualidade toda nossa vire atração para quem vem para cá sem finalidade nenhuma. Nós temos que manter, isso não é xenofobia. Estou fazendo uma avaliação, porque nós temos que manter em alto os nossos serviços públicos, esgotamento, saneamento, que é o ponto fraco de Santa Catarina, a segurança pública como um ponto alto e outros tantos indicadores para receber bem as pessoas e que as pessoas que venham para cá também acrescentem ao nosso Estado. Mas é, olha, é gratificante, é uma questão de honra até fazer essa avaliação aqui a partir dos dados coletados fora de Santa Catarina. Você está com 17 municípios entre os melhores, entre os 100 e exatamente 7 deles entre os melhores 50. E aí você tem a capital, você tem o município do Sul, no Norte, Alto Vale, olha só, bem distribuído, né? Não, está tudo bem distribuído aqui. Nós temos, inclusive, esse bolsão de riqueza que Santa Catarina produz para o Brasil. Falta só uma reforma tributária mais digna para que esse dinheiro volte para cá, né? Está faltando isso. Dito isso? Dito isso, um grande abraço e até amanhã. E o Roberto continua no portal SCC10. Daqui a pouco, inclusive, o Ioto, voltando com mais informações. Três cidades da Serra Catarinense ficaram sem luz. O motivo do apagão? Queimadas de campo. Pode colocar aí, imagem por gentileza, essas queimadas aí, que acontecem principalmente nessa época do ano. É comum essa prática, mas a falta de manejo e cuidado nesse tipo de procedimento pode causar problemas. A Xaina Marcon está chegando agora e tem mais informações. Vem daí, Xaina. Queimadas em áreas de vegetação em propriedades rurais causaram uma interrupção no fornecimento de energia elétrica nos municípios de Anitta Garibaldi, Celso Ramos e Serro Negro no início dessa semana. Segundo informações da Celesc, a intensidade das queimadas resultou em danos à rede elétrica. Os problemas com queimadas indiscriminadas de vegetação rasteira, matas ciliares e árvores próximas à rede de distribuição de energia elétrica realizadas por terceiros têm sido frequentes aqui na região. Essas queimadas resultam na queima dos postes dificultando o restabelecimento do fornecimento de energia, pois a substituição dos postes é uma tarefa demorada, o que impacta todo o sistema de distribuição de energia elétrica. Nessa época do ano, é comum a prática de queimadas aqui na região como um meio de renovar a pastagem para o próximo ciclo. Mas isso pode trazer uma série de consequências negativas para a região. Nos dias mais secos, o ar fica carregado de fumaça, o que agrava os problemas de saúde, os respiratórios. Além disso, grande parte dos terrenos incendiados não possuem autorização para a prática e nem produzem pasto ou cultivo agrícola. Em São Joaquim e Bom Jardim da Serra, por exemplo, vários lotes urbanos são incendiados criminosamente sem autorização do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, ou dos próprios proprietários, causando então transtornos e riscos de incêndios residenciais. O IMA estabelece uma série de etapas para autorização de queimadas controladas. Esse ano, até agora, 252 autorizações para queimadas foram autorizadas aqui na região. Através da instrução normativa IN30, o IMA fez então uma autorização automática para que os proprietários consultem um profissional habilitado, nesse caso, engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, e que esse engenheiro possa fazer então um cadastro dessa propriedade, trazendo a matrícula, trazendo o CAR, também georreferenciar as áreas nas quais vão ser feito esse tipo de autorização, para que possa fazer então esse procedimento de queima. É muito importante também dizer que todas as propriedades que se fazem esse procedimento sem autorização do IMA, ela está sujeita à multa, mil reais por hectare ou por fração da sua propriedade. A prática das queimadas, apesar de ainda ser comum, precisa ser rigorosamente controlada para evitar danos ambientais, riscos à saúde pública e prejuízos econômicos. A conscientização da população e a fiscalização eficaz são essenciais para minimizar os impactos negativos dessa prática aqui na Serra Catarinense. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Xayna. Eu já estou aqui ao lado do Yotun Neto. Boa noite, Yotun. Boa noite, Gabi. Deu certinho hoje. É, a gente está vendo aí os destaques do portal. Juna, e abre aqui um pouquinho para a gente. A gente estava dando uma olhada, eu vi até que tem uma onda de calor ali. Yotun, mostra para a gente. Justamente, ó. Daqui a pouco eu trago os detalhes da previsão do tempo. Essa onda de calor é só para amanhã. Na sexta já tem frio. É bem confuso, mas eu explico já já. Está difícil morar em Santa Catarina, né, Gabi? É um tal de tira casaco, bota casaco, tem previsão de chuva, age imunidade. Mas vamos aos destaques, Gabi? Eu vou trazer como destaque aqui uma notícia que tomou conta até da mídia internacional desde a última segunda-feira, quando naufragou na costa da Sicília, na Itália, um iate de luxo com 22 pessoas a bora. Dessas 22 pessoas, 5 pessoas estavam desaparecidas desde então. Há dificuldades, havia dificuldades das equipes de resgate por conta da localização onde o iate naufragou. São cerca de 50 metros de profundidade. E o tempo que as equipes tinham para ficar lá embaixo não passava de 8 minutos. Mas hoje veio então que esses corpos foram encontrados dentro do iate e identificados que eles eram de um bilionário, a sua filha e mais duas pessoas e a outra que estava desaparecida. O bilionário, ele chama-se, de acordo com o jornal britânico The Daily Telegraph, o chefe da defesa civil da Sicília, afirma que os dois corpos são do bilionário Mike Link e também da sua filha Hannah. Isso aí tomou conta da mídia internacional e somente hoje, o episódio aconteceu na segunda-feira, após uma forte tempestade, que os corpos foram localizados e aí encerram as equipes de busca e também de resgate lá na Itália. Mudando de assunto, a gente volta a falar de solidariedade e de Pedal da Clube. Na semana passada, durante o feriado municipal lá em Lages, aconteceu a edição 2024 do Pedal da Clube. Você confere imagens aí na sua tela. Um evento muito legal, onde participam família, amigos, pessoas de todas as idades. E ele tem um caráter solidário. A inscrição é 1 kg de alimento não perecível. E nessa edição foi arrecadado quase meia tonelada de alimentos. Quase meia tonelada de alimentos, perdão. E essas entregas foram feitas a diversas entidades que trabalham aí com assistência social na cidade de Lages, com acompanhamento, claro, do Departamento de Assistência Social do Sistema Catarinense de Comunicações. Então tá aí, meia tonelada de alimentos doados em Lages. Uma iniciativa muito bacana. E a gente dá aplausos a todo mundo que participou. Vai ajudar muita gente, né, Ioto? Imagina 500 quilos de alimento. É muita coisa, vai ajudar muita gente. Agora, antes da gente encerrar, Ioto, quantas pessoas estão nos vendo? Você de casa já sabe que dá pra assistir aqui o nosso programa pelo YouTube. É só entrar no SCC10, ali tem um link do SCC SBT. Vai no YouTube e já dá pra ver, ó, 3.345 pessoas assistindo. Obrigada, um beijo pra vocês. Beijo pra vocês, obrigado pela audiência. E são quase 850 mil inscritos. Um dos maiores canais de Santa Catarina, inclusive. Tá aí, obrigada a vocês por todo esse apoio, por nos assistir. E você, obrigada por hoje. Eu que agradeço. Amanhã tamo junto de novo. Com mais destaques do SCC10 no Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada, até amanhã. E agora tá na hora da previsão. Mais uma vez tem formação de nevoeiros entre o Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte. Isso, gente, no amanhecer de quinta-feira. Esses nevoeiros se dissipam ainda durante a manhã. O sol, ele vai predominar em todas as regiões, na maior parte do dia. Mas lá no fim da tarde e à noite, toda essa região aqui tem previsão de chuva, por conta da passagem de uma frente fria que vai provocar aumento de nuvens e condições para chuva e temporais, principalmente nessas regiões que eu mostrei que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Há um risco moderado a alto para ocorrências associadas aos temporais e a chuva pontualmente intensa. Também podem ocorrer nesta quinta-feira queda de galhos e árvores, danos na rede elétrica, destelhamentos, isso por causa do vento, que vai ficar forte. Durante o dia, as rajadas podem superar os 70 km por hora em alguns momentos. A tarde faz calor em todas as regiões. Olha isso, para quinta-feira, todas as regiões com temperaturas acima dos 30 graus. 30 graus no litoral, 31 na Serra Catarinense e no norte aqui do estado. O extremo oeste e o sul de Santa Catarina máxima é de 32 graus. Já o Vale do Itajaí, 33 graus. Vale a gente também destacar o litoral sul, porque o mar vai ficar bem agitado. Ondas de leste e nordeste entre 2 metros e 2,5 metros. Tem o risco baixo a moderado para ocorrências associadas à agitação marítima. Agora vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades aqui de Santa Catarina para quinta-feira. O resumo é, quinta vai fazer calor, por conta da frente fria vai ter chuva, a frente fria vai passar e vem uma massa de ar polar. Ou seja, quinta calor e sexta vai ficar frio. Quinta-feira, Criciúma máxima de 38 graus e mínima dia 16. De manhã, poucas nuvens. Tem chance de nevoeiro. A tarde vai ficar mais nublado e a noite pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Joiville do norte de Santa Catarina, máxima de 36, mínima de 12 graus. Também tem chance de chuva, principalmente à noite. Chapecó no oeste de Santa Catarina, máxima de 34, mínima de 13 graus. Também tem chance de chuva à tarde e à noite. À noite tem chance de trovoadas isoladas. Lages na Serra Catarinense, a partir da tarde já tem chance de chuva. Máxima de 32 graus, mínima de 12. Depois que essa frente fria passar, que a chuva for embora, entre o fim de quinta-feira e no decorrer de sexta-feira, na retaguarda dela, vem o ar de origem polar. Preparem os casacos, porque vai esfriar bastante em praticamente todo o estado. Principalmente nessa área em laranja, aqui no mapa. Na sexta-feira, para essa área, as temperaturas devem ficar entre 9 e 15 graus. Em média, mais baixas, comparando com a quinta-feira, com a tarde anterior. Em todas essas regiões, que inclui o sul, a Serra Catarinense, Meio Oeste, Extremo Oeste, e por aí vai, parte do Vale do Itajaí e também do norte aqui de Santa Catarina. Apenas essa região aqui que vai esfriar também, mas nem tanto. Há um risco alto para ocorrências associadas com essa queda de temperaturas, como o agravamento de doenças cardiorrespiratórias. Por isso, muita atenção, principalmente com as pessoas mais vulneráveis, bebês, crianças, idosos, pessoas em situação de rua. Para essa área, em amarelo, o risco já é mais moderado em ocorrências associadas com a queda de temperatura. E você vai ver a seguir no esporte todos os destaques da Copa Sul-Americana. O Corinthians perdeu para o Bragantino, mas conseguiu a vaga nos pênaltis. Voltamos já já. Estamos de volta com o Tá Na Hora SC, ao vivo para toda Santa Catarina. E bora falar de esporte? Fala, Domi! Fala, Gabi! Bora falar de esporte? Bora lá! Então a gente começa, é claro, falando de Copa Sul-Americana. Nessa terça-feira, o Corinthians recebeu o Red Bull Bragantino pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. E o duelo teve emoção até os últimos minutos. Então, bora conferir! Garro chutou de fora da área e contou com um desvio no meio do caminho para fazer 1x0 para o Corinthians contra o Red Bull Bragantino na Neuquímica Arena. Já no segundo tempo, começou a reação do Massa Bruta. Sacha pegou de primeira e mandou no cantinho do goleiro Hugo Souza para deixar assim tudo igual no placar. O Acândido de cabeça virou a partida para o Braga. Final de jogo, 2 Bragantino, 1 Corinthians. Com esse resultado, a partida foi para os pênaltis. E nesse momento, brilhou a estrela do goleiro corintiano Hugo Souza. O herói do timão pegou 3 cobranças. Gustavinho, Douglas Mendes e Guilherme não conseguiram passar pelo paredão alvinegro. E terminou assim. Corinthians classificado para as quartas de final 5. Red Bull Bragantino eliminado 4. E nesse momento, tem mais brasileiro em campo. O Fortaleza está em campo contra o Rosário Central. Lembrando que a partida de ida foi 1x1. Ou seja, quem vencer fica com a vaga. Nesse momento, a partida está em 0x0. E pela Libertadores da América, o duelo entre brasileiros também precisou ser decidido nos pênaltis. É claro que a gente confere tudo agora. No Maracanã, o Fluminense saiu na frente do Grêmio com o Thiago Silva de cabeça. John Arias ia fazendo o segundo para os cariocas, mas o volante gremista, Dodi, bloqueou com o braço. Após o lance revisado pelo VAR, o árbitro marcou o pênalti. O próprio John Arias bateu e marcou. 2x0 para o Fusão. Já no segundo tempo, o time gaúcho voltou melhor. Reinaldo cobrou falta e Jamerson desviou para o gol. O VAR novamente entrou em cena e anulou o gol. O Imortal continuou indo para o ataque e conseguiu descontar o placar. Monsalve fez boa jogada e Gustavinho mandou para as vezes. A decisão da vaga foi então decidida nos pênaltis. Ganso começou a série para o Fusão acertando a trave. Reinaldo para o Grêmio marcou. Fábio com os pés defendeu a cobrança do Natan Pescador. John Kennedy empatou a disputa. Cristaldo parou em Fábio. E John Arias fez. E ficou assim. Fluminense classificado para as quartas de final 4. Grêmio eliminado 2. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro derrotou o São Lourenço por 1x0. O gol da vitória do Galo saiu após Scarpa cobrar escanteio e batalha de cabeça a mandar para as redes. Com esse resultado, o Atlético Mineiro passou para as quartas de final e agora pega o Fluminense na próxima fase. E a bola segue rolando na Copa Libertadores. Hoje tem mais duelo entre brasileiros. Palmeiras e Botafogo jogam no Allianz Parque 9h30 da noite. Lembrando que na partida de ida o Botafogo venceu por 2x1. Ou seja, o Palmeiras vai precisar vencer se quiser levar essa classificação para a próxima fase. E nesse momento tem Catarina em fim campo pela Série B. A Chapecoense está enfrentando o América Mineiro lá no Estádio da Independência. No momento, a partida está em 0x0. Um pouco mais tarde, às 9h da noite, tem Goiás e Brusque lá na Serrinha. E tem gente chegando no sul do estado. O Cris Silva apresentou mais um reforço. Vai conferir. Depois do empate por 2x2 com o Vasco do final de semana e com grande atuação de bolace, que rendeu até dancinha nas redes sociais, agora chegou a hora do torcedor do Tigre conhecer os novos reforços do clube. Pedro Rocha, de 29 anos, passa a ser mais uma opção no ataque para o Mr. Tenkat. Um time que quer disputar coisas grandes, como o Cris Silva quer, que está sempre brigando ali em cima, ele tem que se reforçar. Então, acredito que o Cris Silva veio muito bem e acertou em trazer bons jogadores. Então, esse tipo de disputa é muito bom, a gente sabe. Eu gosto de jogar com bons jogadores. Então, essa disputa, acredito que vai ser sadia. E vai ser um problema bom, entre aspas, para o professor, para ter um elenco reforçado. Isso faz toda a diferença. A estreia do jogador está prevista para rolar no próximo domingo diante do Grêmio, clube que o revelou. Além de Pedro Rocha, o Tigre também vai poder contar com o atacante Jonathan Roberto, que se junta a Serginho, Eric Popó e Dudu. E pela Série C, a competição está na reta final, a primeira fase. Falta apenas uma rodada para o final. E atualmente, o Figueirense está na décima colocação, posição que não se classifica para a próxima fase. Por isso, os jogadores já estão falando do que precisam fazer para esse próximo duelo, que pode ser decisivo. Olha só. É o último jogo, então a gente tem que ir lá para vencer o jogo. A gente sabe que depende do resultado das outras equipes, mas a gente não deixa de acreditar também. E vai lá para buscar a vitória. Mas a gente não deixa de acreditar nenhum dia. A gente está aqui treinando, focado todos os dias, buscando esse objetivo maior, que é a classificação e tem que acreditar, tem que acreditar. Confiança total de que ainda dá. Confiança total de que ainda dá e vamos em busca dessa classificação. O Figueirense que precisa vencer e ainda depende de resultados. Cleiton, por hoje era isso, mas amanhã eu estou de volta com as informações do esporte. Domi, sabe o que o meu produtor falou aqui, o editor-chefe, irmão? Diga. Chama intervalo correndo. Então, já voltamos. Estamos de volta com o Tá Na Hora. Voltei. Ao vivo para todo o estado. Por isso que na caixa de ovo tem que estar escrito como tem ovo. Exato, porque o produtor, o editor aqui falou, chama intervalo correndo. Eu fui e voltei correndo. E volto correndo. Volto correndo. Bora ver como é que está o tempo neste momento. Imagens ao vivo de Balneário Camboriú na 5ª Avenida. Hoje, quarta-feira, movimento intenso, hein? Balneário Camboriú está sempre bombando. Agora, Chapecó na tela. Uma excelente noite de Chapecó para você com essa imagem. A gente encerra a nossa hora. Não vou sair correndo. Cansei. A gente encerra a nossa hora.